Qual o limite do cartão PJ Santander ou cartão empresarial? Na verdade, o limite do cartão de crédito empresarial do Santander vai variar bastante de acordo com o perfil da sua empresa, é isso mesmo. O banco vai fazer uma análise de crédito de cada empresa, então eles vão considerar fatores como o histórico financeiro da sua empresa, o faturamento, relacionamento com o Santander e também com outros bancos. Por exemplo, se você já tem aí outros cartões empresariais, se você já tem muitas dívidas nesses cartões. Então, automaticamente o banco faz uma análise criteriosa para poder definir um limite personalizado. Então, geralmente esse limite pode ir, por exemplo, de R$1.000 para uma pequena empresa e pode ultrapassar R$100.000 a depender do nível e do porte da empresa, tá pessoal? Então, o limite do cartão PJ Santander é diferente para cada empresa, então sua empresa pode ter um limite e outra empresa tem um limite totalmente diferente com base no histórico de crédito da empresa, do faturamento da empresa. Então, para negócios, por exemplo, com faturamento muito maior, o banco pode ultrapassar R$100.000 fácil e oferecer um limite maior porque vai de acordo com o porte da empresa, tá? Então é isso aí, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.